Pai, Senhor Jesus, meus irmãos, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu sou o Leandro Coutinho, se você não se inscreveu no canal ainda, clica no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se, curte o vídeo, ative o sininho, amém, meus irmãos, e compartilha com seus amigos. Meus irmãos, vamos fazer aqui hoje um act, uma ministração poderosa do pastor Raíque Carmelo, junto com Cleiton Queiroz. Meus irmãos, ele faz uma pergunta no vídeo interessante, que ao primeiro momento você fica impressionado, mas no segundo você dá glória a Deus. No primeiro momento ele pergunta qual a alegria do Cleiton Queiroz de poder servir a Deus. E no segundo você vê um jovem de joelhos dobrados, prostrado perante o altar, sem ninguém convidar. E você vê mais uma multidão de jovens adorando e exaltando o Senhor, pastores de joelhos no altar. Acompanhe comigo esse vídeo e seja impactado pela presença de Deus. Solta aí. Acompanhe comigo esse vídeo e Você não consegue enxergar as cores, não consegue enxergar as pessoas, mas a glória de Deus, se você ver todos os dias. E deixa eu te fazer uma pergunta. O que te motiva acordar todos os dias e não cair em uma depressão? Aqui naquele dia, o velho de pé, ele, Santo, 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 Santo seu cantinho aí, a presença do Senhor, porque realmente foi muito forte você viu que tinham jovens de joelhos dobrados, o pastor no altar com joelhos dobrados somente a presença de Deus que faz isso, meus irmãos e o pastor Raik Carmelo, Deus levantou Deus tem usado de uma forma poderosa a vida desse jovem, eu creio que vai continuar usando ainda mais e é isso aí, meus irmãos, que Deus abençoe grandiosamente sua vida, se você assistiu o vídeo aqui até agora e não se inscreveu no canal ainda, clica no botãozinho aqui embaixo de inscrever-se e já curte o vídeo compartilha, amém? que Deus abençoe sua vida e em nome de Jesus fique na paz do Senhor